Que nem eu falei, teve especulações, mas isso eu não resolvo e aqui eu quero ficar no CSK, com certeza. O tempo que eu estiver aqui, todos os dias que eu estiver aqui, eu vou trabalhar bastante para vir esse título, que a gente está trabalhando em cima desse título, ninguém quer perder. O tempo que eu estiver aqui, eu vou trabalhar bastante para esse título vir aqui. Eu não estou pensando em ir embora agora de forma alguma, estou pensando aqui, primeiro é cumprir os objetivos do clube. Eu sou primeiro em Futebolista na CSK, aqui eu quero estar só agora, trabalhar com CSK e isso primeiro, antes de se manter as especulações, as coisas que tem, talvez, tem as especulações, e agora é o que eu quero fazer, o que todos os clubeus querem, para se trabalhar em um objetivo e para conseguirmos nosso sucesso. Isso é uma alegria que você tem sempre de comemorar, você acha que agora você vai poder também fazer essa mesma comemoração contra o Levesque? Ah, lógico, sem sombra de dúvida. Estou pensando em todos os jogos, mas o único jogo que não para de pensar é contra o Levesque. Contra o Levesque vai ter uma dancinha, vai ter uma dancinha da hora aí, vou ensaiar, vai ser bem bacana. Na hora do gol aí você vai ver a dancinha. Eu acho que todos os jogos que estão jogando, eu acho que é muito feliz para mim, para que você vai ficar no gol. E esse jogo é sempre em mente, nós sabemos quais são as coisas, e se você vai ficar no gol, eu acho que há algo especial para eles. Se você tem que escolher, quer ser artilheiro ou quer que a equipe seja campeã? Os dois, quero ser artilheiro e a equipe ser campeã. Não paro de dormir só pensando nesse troféu, cara. E o CSK está merecendo mais tanto tempo aí que vem batendo na tecla e não é campeão. Nesse momento que eu estou, eu quero compartilhar com todo o torcedor do CSK, né? Eu quero trazer o título, que é o mais importante. Sim, eu escolhi dois. Para estarem campeã, eu sou gol-maestor. Porque eu quero compartilhar com todos os clubes e com fãs. Porque eles são muito longe de isso. Nós não estamos tão perto de isso, mas vamos tentar mais muito, para conseguirmos nossos objetivos. Se você olhar para o torcedor do Gordão? O Gordão passou uma frente, um ponto à frente nosso. O Levski está cinco pontos atrás da gente. Você acha que o Levski também é um time que tem chance de ser campeão? Com certeza. Não é à toa que eles estão no terceiro lugar, né? Estão ali no patamar do primeiro e do segundo. Mas a nossa equipe, por causa desse empate, a gente não vai deixar de abaixar a cabeça, né? Não. A gente não vai abaixar a cabeça. A gente vai ficar com a cabeça erguida. Porque isso aí não foi nada, não foi nada. Só foi um empate, não ficou gosto de derrota, nada. A gente vai estar ali, lutando ali no topo da tabela ali pelo título. Sim, claro. Levski, todos nós sabemos. É um time que sempre se torne. E não pode se esquecer isso. Mas o nosso time é só para o que nós fizemos. Sim, fizemos um erro, um erro, um erro, um erro, um erro, onde nós estamos em primeiro lugar. Mas o nosso time é engajado e motivado para que nós fizemos tudo para nos fazer isso. Vemos ter um lugar para o segundo lugar. Nós trabalhamos pro tal caminho. Então, nós trabalhamos com esse caminho. Ele disse que o Justice League é o mais grande que do jogo, foi um jogo para o Clube de um jogo, com ele para a base da base de 6 são. E é uma questão de setembre. Não é um jogo para o qual é que nós fizemos. Céu trabalho para o Clube de um jogo e a gente não foi esperado, mas a gente sabe o que foi, e a gente eu soube o Ludo Gorchins. E eu sou um campeão de 6 vezes. E a gente não conseguiu uma vitória ainda. Será que vem esse ano a vitória contra eles? Vem, vem, vem certeza. Demora, mas vai chegar, né? Demora, mas chega. A gente vai trabalhar em cima disso. Quando a gente tiver outra oportunidade aí, outra partida aí, a gente, quem sabe, aí nos 90 minutos, a gente ser superior a eles e trazer outros pontos aqui. E, por isso mesmo, a gente tem duas etapas, por exemplo. Com certeza o clássico aqui é o maior da Bulgária, né? Eu sempre vou estar do lado do CSK e como jogador, especialmente, ainda mais. E no Brasil também tem bastante clássico, né? Mas jogando assim, o maior que eu joguei, está sendo nesse momento agora, é o CSK e o Leves, que não tem outro. E o CSK e o CSK, que não tem nada, é um grande desafio, isso é um grande desafio. E o que eu vi, eu estou com certeza, não tem um desafio, que eu vi, não tivesse joguado agora, é um desafio. Brasil já teve de tipo, mas não conseguiu tocar assim, como o CSK e o CSK. Obrigado.